E aí, turma, tudo bem? Vamos aqui dar seguimento da nossa segunda videoaula, né? Iremos passar algumas atividades também, né? Estou aqui representando o professor José Hilton, ele tem entrado em comunicação com vocês aí. Então, vamos lá, né? Nosso assunto de hoje chama-se potência, potenciação de números naturais. O que é que vem ser a potência? Imagine que você tem um televisor, né? Uma televisão, uma smart TV, e você nota que toda vez que você aumenta o volume, né? Esse volume, ele não dobra, ele cresce de uma forma chamada exponencial. Como assim exponencial? Digamos que se você tem um volume 1, ele vai virar uma potência de volume 2. Se você tem um volume 2, ele vai virar uma potência de volume 4. E se ele tem uma potência de volume 4, ele vai virar uma potência de volume 8. 16, 32, 64, e assim sucessivamente, certo? Vamos lá. Esse aqui é o basicão do basicão, o início, né? Esse assunto vocês vão ver ele com mais detalhes também em outros anos. Mas vamos começar. Potenciação. É uma multiplicação de fatores iguais. Como assim é uma multiplicação de fatores iguais? É quando você pega o mesmo número e multiplica N vezes. Exemplo. Digamos que a gente tenha aqui, ó, 5 multiplicado, sendo multiplicado 3 vezes, né? 5 vezes 5, vezes 5, né? 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vai dar 100 e 25, certo? Essa notação aqui de 5 sendo multiplicada 3 vezes, ela pode ser representada dessa forma aqui, 5 elevado a 3, ou melhor, 5 elevado ao cubo. Pessoal, existe uma particularidade aqui que vocês devem prestar muita atenção e nunca errar. Como assim? Jamais vocês devem achar que 5 ao cubo é 5 vezes 3, que é igual a 15. Se você tem o 5 elevado a 3 ou ao cubo, ele vai ser multiplicado 3 vezes, certo? Então assim, é de muita importância a gente saber alguns elementos da potência. Eu vou colocar aqui um pouquinho maior, o 5 e o 3, certo? E aqui está dizendo para vocês que 5 é a base, ou seja, isso aqui é a base da potência, certo? Fator que irá se repetir a partir de quem? Do 3, que é um expoente. Ou seja, 3 é o expoente, certo? Então, 5 é a base, fator que se repete. 3 é o expoente, número de vezes que multiplica a base. Ou seja, esse 5 aqui, ele vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5. Isso aqui vai ser igual a 125. O 125 é a potência, né? É o valor potenciado, é o valor em que a potência foi submetida. Ou seja, é o resultado da operação, certo? Daí vamos fazer alguns exemplos aqui. 6, ó, uma outra coisa. Toda vez que a gente tiver 6 elevado a 2 e 6 elevado ao cubo, 6 elevado a 2 é 6 ao quadrado e 6 elevado a 3 é 6 ao cubo. 6 elevado a 2 é a mesma coisa que quem? 6 vezes 6. Jamais 6 vezes 2. E 6 vezes 6 é quem? 30 e 6. 4. 4 elevado a 3. A gente vai ter 4 vezes 4, vezes 4. 4 vezes 4 dá quanto? 4 vezes 4. DZ? 6. E 16 vezes 4? 64. Multiplica esse por esse. O resultado desses dois multiplica por esse de novo. É assim que funciona a potência, certo? 2 à quarta. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, DZ? 6, certo? 3 elevado a 5ª. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3 e vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 3. 3 vezes 8, 24. Ou seja, 81 vezes 3 vai ser igual a 243. Certo? Acredito que daqui até aqui vocês conseguiram ter uma noção melhor da coisa. Agora aqui a gente tem dois casos particulares. 5 elevado a zero. Não esqueçam. Aqui, ó. Não esqueçam que... Observação. Todo número... Todo número... Elevado... A zero... É igual... A... 1. Não esqueçam disso. Observação... De novo... Todo número... Elevado... A 1... É... Igual... A sua... Base. Certo? Ou seja... Se eu tenho 5 elevado a zero... Ele vai ser igual a quanto? 1. Porque todo número elevado a zero... É igual a 1. Se eu tenho 7 elevado a 1... Ele vai ser igual a quanto? Se eu tenho 7 elevado a 1... Ele vai ser igual a minha base. Que é minha base? 7. Certo? Acredito... Acredito... Que... A explicação foi bem... Bem... É... Foi bem detalhista, né? Deu pra gente pegar nos pontos principais... E... Passarei as atividades pra vocês. Certo? Tenham todos... É... Um excelente dia aí... Certo? E aguardem... As atividades... Através... Do... Google Class... Até mais!